O tema de hoje do Alimento Diário da Fé é Construa um Altar, e a palavra-chave se encontra no livro de Gênesis 22, versículos 13 e 14, que diz assim Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Aleluia! Glórias a Deus! Que palavra tremenda, queridos! Aprendemos com Abraão que quando nós montamos um altar, o Senhor Deus responde às nossas orações e às nossas perdições. Quando temos uma conexão, uma intimidade com Deus de Abraão e de Jacó, Ele sempre trará soluções para as nossas vidas. Então creia, meu querido, minha querida, tudo o que você tem feito, orado, tudo o que você tem sacrificado, todo o louvor, toda a adoração, todo o momento que você separa para falar com Deus. Você está construindo o altar e esse altar é um altar de adoração. E o filho que monta um altar de adoração tem um momento de intimidade com o Pai. O Pai sempre trará resposta. O Senhor sempre vai prover na situação que você precisa. Queridos, quando você tem uma intimidade, observamos que Abraão, ele viu e ouviu aquilo que ninguém ouviu. Porque você só consegue ouvir a voz de Deus quando você tem uma intimidade. A obediência que Abraão teve com Deus fez com que sua descendência fosse uma descendência de grandes homens e mulheres que conquistaram por onde eles passaram. Amados, a sua obediência de adorar a Deus, de montar um altar de adoração, de buscar a presença de Deus, fará com que você venha se surpreender. Não importa a área que você precisa, o cordeiro Deus sempre vai entregar nas suas mãos e você sairá cantando o hino da vitória. O altar é onde acontece a oferta do holocausto. Abraão foi até o lugar preparado para entregar Isaac como oferta. Posteriormente, fora sacrificado o carneiro encontrado preso no arbusto, altar é lugar de adoração. Altar é intencional. Isto é, ele precisa ser idealizado para ser construído. É preciso colocar uma pedra após outra, para que ele possa emergir. Requer esforço, investimento e organização. Queridos, em Josué 4, vemos o povo atravessando o rio Jordão de uma forma milagrosa. Aquele contexto relata que Josué constrói um altar dentro do rio. Antes que isso se feche, ele depois constrói fora do rio para servir como memorial pelos feitos de Deus. Nossos altares públicos só farão sentido quando nutrimos nossos altares secretos com Deus. Por isso, precisamos consertar e restabelecer os altares no lugar que Jesus propõe em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vir no secreto, o recompensará. Glórias a Deus! Que palavra poderosa! O nosso Deus vai te recompensar. Quando você ora, buscando a presença do Senhor e o Espírito Santo, glorificando o nome de Jesus, quando você tem um momento de oração, você está montando um altar de adoração. Queridos, quando você monta um altar, você está dizendo, eu quero servir esse Deus de todo o coração. Quando você tem minutos com Deus de intimidade, você está entregando a sua família, a sua vida, em todos os sentidos, para que nosso Deus venha a cuidar de toda e qualquer situação que você precisa. Aprenda a adorar a Deus nos quatro níveis, querido. Monte o altar, mas adore a Deus nos quatro níveis. Nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Para acontecer o milagre, monte o altar e adore a Deus nos quatro níveis. Quem adora a Deus nos quatro níveis, recebe recompensa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos quatro níveis. Vamos orar, queridos? Repita comigo essa oração. Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Papai querido, Pai, orando e glorificando o Teu Santo Nome. Estamos aqui, Papai, montando o altar de adoração. Queremos, meu Pai, Te adorar, Papai, nos quatro níveis, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Pois cremos, Papai, que quando nós entregamos a nossa vida nos quatro níveis, o Senhor traz recompensas sobre nossas vidas também nos quatro níveis. Papai, assim como Abraão, Pai, obedeceu a Sua voz, nós estamos aqui, nesse momento de intimidade contigo, preparando o altar. E esse altar é um altar de adoração. Queremos glorificar o Teu Santo Nome e dizer que o Senhor é Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Papai, obrigado por Tua presença. Obrigado por o Senhor nos escolher no meio de nossa parentela. Papai, eu creio, Papai, que nós vamos viver os melhores dias de nossas vidas. Porque quando nós montamos um altar de adoração, o Senhor envia a resposta dos céus sobre nossas vidas. Amém. Querido, minha querida, levanta a Sua mão direita nesse exato momento. Eu quero orar e abençoar a Sua vida. Pai, esse homem e essa mulher estão com a mão direita levantada. Pai, que sobre as mãos desse homem e dessa mulher, o Senhor derrame a Tua unção, Papai. Pois eu creio, Papai. Esta unção, Pai, esta unção é que despedaça o jugo. Esta unção que está sendo derramada, Papai, é para que eles venham, meu Pai, se fortalecer na Tua presença. Que do alto da cabeça, a planta dos pés, desta pessoa que ora comigo, eles possam ser ativados na Tua presença. Que o Senhor e o Espírito Santo derrame uma unção sobrenatural. Que eles possam avançar e tomar posse das bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Amém, queridos. Deus abençoe a Sua vida. Shalom La Rima. Paz e prosperidade.